Fim da linha para o matador, Lázaro Barbosa acaba de chegar notícias novas e eu tenho todos os detalhes pra vocês Os moradores daquela região e a polícia acabam de confirmar, após 11 dias estamos chegando no fim desse pesadelo Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, como sempre aí de baixo, vou deixar para vocês o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais E também do meu videoclipe, quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo Bem, para você que chegou aqui agora no canal, é a sua primeira vez aqui Ou até já viu alguns vídeos do canal, mas ainda não se inscreveu Se inscreva aí, apoia aí o Ronaldão, porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos Meio milhão família, e é graças a vocês que estão aqui todos os dias apoiando o Ronaldo Amo vocês, meninas e meninos Gente, misericórdia, essa noite eu vou ser sincero com vocês Eu tive dificuldade em dormir, por quê? Porque eu acordei no meio da madrugada, com um barulho E isso mesmo, achando, meu Deus do céu Parece que eu estava sonhando assim, que eu estava no Brasil Ali na região ali, dos acontecimentos E eu me coloquei no lugar dessas famílias Que estão desesperadas, sem saber exatamente O que vai acontecer e quando vai acontecer Saiu as notícias novas agora, que eu tenho para vocês Sobre a situação atual do Lázaro Barbosa Que teve tiroteio novo, teve mais uma situação aí Que eu tenho para contar para vocês E ele, gente, vou ser sincero com vocês Os dias, as horas estão contados realmente Olha isso É assustador o que aquelas famílias estão passando Mas nós temos que ter fé que nas próximas horas Essa situação realmente vai ser controlada E eu acredito realmente que o pior já aconteceu E poderá acontecer hoje Sabe por quê? Porque acabou de sair uma notícia agora Vindo diretamente da polícia Que tem nos informado sobre os acontecimentos E a notícia é de que ele, gente O matador lá de Brasília Ele pode estar ferido Veja como está o décimo primeiro dia De buscas por Lázaro Barbosa Olha isso, eu também tenho notícias novas Sobre a esposa dele, tá gente? Já já eu conto Persecção a Lázaro Barbosa Entrou no décimo primeiro dia Polícia diz que matador do Distrito Federal Pode estar com ferimentos Essa, ontem, hoje sexta-feira, né gente? Dia 18 É o décimo primeiro dia de buscas Por Lázaro Barbosa De 32 anos Conhecido como o matador de Brasília O homem é suspeito de matar Quatro pessoas de uma mesma família Em Ceilândia, Goiás Mais de 200 policiais participaram Da operação de cerco Que se concentra em Cocalzinho de Goiás No meio do caminho entre Brasília e Goiânia Continuando a matéria aqui Bem, sobre o tal do ferimento O secretário de Segurança Pública do Estado Rodney Rocha Miranda Afirmou em entrevista coletiva Na noite de ontem Que Lázaro teria sido ferido Durante troca de tiros com policiais A Miranda informou Que um cão da polícia Farejou um pedaço de pano Com gotas de coisa que, né Sai das nossas veias Que eu não posso falar aqui Senão o YouTube bloqueia o vídeo E acredita-se que o objeto Foi usado por Lázaro Tentando estancar algum ferimento Cão farejador achou pano Ensanguentado Né, gente? Pode até ser um Algo bem grave, tá? Ele tentou acertar um dos cachorros Policiais visualizaram e revidaram Olha isso Olha como o cara é maldito Tentou matar até os cachorrinhos, né? Os policiais visualizaram ele E revidaram, né? Como eu já disse pra vocês Ele entrou em uma vala Que tinha água E os policiais perderam Um rastro dele ali Diz o secretário Bem, segundo a polícia O tiroteio aconteceu Por volta das 5 da tarde Essa foi a segunda vez Que ele trocou Bambambão com os policiais Com os agentes A primeira foi durante O resgate de uma família Feita e refém Bem, eu acho que não preciso Nem falar pra vocês Quem é o Lázaro, né gente? O Lázaro é o homem Mais procurado do Distrito Federal E é o homem mais procurado Do Brasil hoje É o baiano Lázaro Barbosa Souza De 32 anos Nascido em Barra dos Mendes Onde ele cometeu Ao menos Gente, pelo menos Duas pessoas ele matou Matou, né? Pelo menos Lá na região dele E também tem essa família De quatro pessoas Tem também aquele A senhora Aquele caseiro, né? Que foi morto Alguns dias antes Naquela região também Em um sítio E acreditam que Tenha sido ele, né? O que fez isso Enfim São muitas mortes Realmente E eu quero saber O que vai acontecer Com esse cara na cadeia Eu vou ser sincero com vocês Eu acho que ele nem vai durar Muito tempo na cadeia Porque eles vão Dar um jeitinho De acabar com ele Bem, a companheira De Lázaro Barbosa Falou sobre os rituais Macabros Vontade de largar O crime E fé Do matador de Brasília Olha o que ela disse Lázaro Barbosa De 32 anos Está chamado como Matador, né? De Brasília Após ser suspeito De matar uma família Aqui não tem suspeito, né, gente? Foi ele que fez E quem mais iria fazer isso? Bem, entrevista exclusiva O correio Brasiliense Na... Ontem, né, gente? A companheira do Lázaro Barbosa Que ficou conhecida na internet Como O matador de Brasília Afirmou que o suspeito Tinha uma fé Em Deus Muito grande E foi até pregador Da palavra no presídio Ela que não quis se identificar Acrescentou também Que ele esteja Que ele... Olha isso Que ele não esteja envolvido Em nenhum ritual Macabro Bem, gente Eu até falei sobre esse assunto Ontem, né? Eu acredito que O cara, como Quando está perturbado Da cabeça, né? Ele faz qualquer coisa Realmente E vocês já viram Provavelmente Nas redes sociais Que ontem Encontrado aquele pano, né, gente? Aquela coisa toda Foi encontrado O próximo também Era um ritual Até com a vela acesa, né? Então, quer dizer Ele realmente Deve ter um pacto Com... Com o inimigo, né? E simplesmente Está ali buscando Uma forma de Pedir que Que aquele Deus Que ele segue ali O tire daquele problema Que ele entrou, né? Eu acho que Se ele Não for morto Agora, né? Em confrontos Com a polícia Ele vai morrer Dentro da cadeia Ele não vai durar Muito tempo na cadeia Eu posso garantir Isso pra vocês Tá, gente? E... Vamos aguardar As próximas horas, né? Porque as informações Que estão chegando São informações Aos poucos, né? Porque também A polícia Não tem muita informação Sobre Como encontrá-lo Aí as pessoas Ficam me perguntando Ronaldo Por que esse cara Ainda não foi preso? Gente, primeiro Ele conhece muito A região, né? De onde ele está Se escondendo É como se você Tivesse dentro Da sua casa Você conhece a sua casa Sabe se esconder Bem dentro da sua casa E chega um desconhecido Te procurando Ele vai ter alguma dificuldade De te encontrar, né? É mais ou menos Isso que está acontecendo Vamos aguardar então As próximas horas Eu daqui a pouco Espero poder trazer Notícias novas Para vocês Sobre este senhor Que realmente Nunca deveria ter saído Da cadeia O primeiro crime Que ele cometeu Ele poderia Simplesmente Estar preso Continuar preso E se tivesse acontecido Isso realmente Muitas Muita dor Poderia ter sido Evitado Principalmente A morte daquela Família De quatro pessoas Imagina só Gente O cara está ali Com a família Com os filhos Com a esposa E trinta minutos E trinta minutos Depois Aquela família Já não existe Vocês acham Isso justo Felizmente A nossa justiça Brasileira Ela é muito falha E às vezes Dá oportunidade Para pessoas perigosas Como é esse Lázaro Barbosa De sair Sair Aquelas saídinhas E que eu sou Totalmente contra Porque se o cara Cometer um crime Se ele está preso Por que Devemos dar oportunidade Para que ele Saia Para trinta dias De férias Para visitar A família Isso tudo É algo Que não deveria Acontecer Deixa aí nos comentários Meninas e meninas O que vocês acham Sobre essa história toda E se vocês moram Aí na região Pelo amor de Deus Continue se cuidando Se protegendo Porque é muito Assistador Até daqui a pouco